Agradeço, Sr. Presidente, e queria, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar toda a equipa do Ministério da Educação. E gostava de colocar uma questão, Sr. Ministro. O corte, mais uma vez, neste Orçamento de Estado para 2014, proposto pelo Ministério da Educação, ou direi pelo Governo, para a educação, é na ordem dos 600 milhões de euros. São cortes a acrescentar a outros cortes que já assistimos e com consequências diretas no nosso sistema de ensino, noutros anos e noutros orçamentos de Estado. Mas depois, eu disse justamente que estes cortes se repercutem diretamente no nosso sistema de ensino, e fiz questão de sublinhar isso, porque normalmente houve-se por parte do Sr. Ministro que se consegue fazer muito melhor com muito menos. Eu gostava, então, de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, que é o seguinte, estes cortes normalmente são justificados por causa da situação que o país atravessa. Eu agora ia pedir ao Sr. Ministro que fizesse assim um exercício que eu sei que é difícil de fazer, mas imaginar que o país não está na situação em que está. E se o país não estivesse na situação em que está, eu gostava de saber se o Sr. Ministro apresentaria este Orçamento de Estado. esta resposta, parecendo um bocado estranha, ou esta pergunta parecendo um bocado estranha, é importante para ter a noção exata se o Sr. Ministro considera que o Orçamento de Estado que está a apresentar é um Orçamento que consegue dar resposta útil à nossa educação. Sr. Ministro, eu gostava também de falar um pouco da questão da degradação da escola pública, porque o Sr. Ministro pode dizer que não, mas é tão evidente na política do Governo uma atitude de desvalorização da escola pública que ela não pode ser ignorada. Aqui neste guião da reforma do Estado, fala aqui da questão dos contratos de associação e depois, às páginas tantas, diz assim, globalmente, as escolas com contrato de associação respondem bem aos rankings educativos. E já aqui hoje foi falado a questão dos rankings. E nós olhamos para isto e dizemos assim, ah, pois, de facto, as escolas privadas então estão com uma qualidade de ensino. Mas não é essa a pergunta, nem o raciocínio que o Sr. Ministro deve fazer. A pergunta deve ser feita ao contrário, é o que é que se está a passar com as escolas públicas para que não venham cá para cima? Eu nem sou nada a favor desta questão dos rankings, não é? Mas já que ele funciona como uma bitola de avaliação, que para mim é uma coisa até algo injusta, porque os parâmetros de avaliação não podem ser os mesmos e os trabalhos que os professores fazem em umas escolas não podem ser avaliados da mesma forma que trabalhos que outros professores fazem em outras escolas com características completamente diferentes. Portanto, estamos a falar de números de exames e por aí fora, mas o que é que se passa com a escola pública? O Sr. Ministro, aquilo que tenho a dizer é não, a escola pública tem que subir num ranking. Pois, exatamente. O que é que é feito para dar qualidade à escola pública de modo a que consiga fazer essa escalada? Mas o Sr. Ministro não faz, desculpe, não faz esse raciocínio. O Sr. Ministro, o raciocínio que faz é procurar engordar-se, ou seja, a escola privada emagrecendo a escola pública. Sr. Ministro, através da questão dos contratos de associação, vamos agora também aos contratos simples e ao cheque-ensino. O Sr. Ministro está a tentar desvirtuar a coisa e dizer assim, não, não, isto não é um apoio à escola privada. Isto é um apoio às famílias. Não, Sr. Ministro. É um incentivo para que as famílias se desloquem para a escola privada. Porque o Sr. Ministro sabe que as escolas privadas não vivem sem alunos. Não é verdade. Então, o que é que o Sr. Ministro faz? Não se preocupem escolas privadas, porque nós vamos ajudar-vos a encontrar alunos. Está a ver, Sr. Ministro? E, portanto, isto é uma forma de apoio à escola privada, de facto, não é? Indiretamente, se o Sr. Ministro quiser, que é para não parecer muito mal, não é verdade? Mas é um apoio, de facto, à escola privada. Quando, na verdade, se nós formos somar aquilo que nós, portugueses, estamos a gastar com contratos de associação, com estes contratos simples e por aí fora, porque isto são bolos do orçamento de Estado, nós perguntamos-nos porque é que tudo isto, e muito mais que aqui não é dito, não é investido na escola pública, porque para a escola pública é só tirar, tirar, tirar e ver como é que se consegue transferir para o ensino privado. E, portanto, Sr. Ministro, de facto, isto eu acho que é, de facto, uma opção ideológica e, na nossa perspectiva errada e preocupa-nos muito, de facto, esta desvalorização da escola pública. Eu também queria dizer qualquer coisa, Sr. Ministro, sobre a questão da prova de avaliação de professores. O Sr. Ministro conhece a posição dos verdes, nós somos contra esta prova, julgamos que ela não faz sentido, põe em causa o próprio sistema universitário português, sistema universitário no sentido da qualidade do ensino, daquilo que nós confiamos ou não naquilo que as universidades conseguem prestar e dos profissionais que de lá saem, de professores que estão a dar aulas há 8, 10, 12, 14, 15 anos. Agora, há outra coisa, agora, independentemente de concordar ou não com a prova, que é, de facto, o custo da prova. E o Sr. Ministro vai dizer assim, ah, mas isso foi proposto de publicação, isso não me descansa, o Sr. Senhor, aquilo que considera que é errado acaba com isso, não é verdade? Não, não, quer dizer, o facto de terem sido outros a pensar na ideia, quer dizer, não é desculpa para ninguém, a responsabilidade, pronto, o Sr. Ministro diz que não, sim, senhor. Agora, o que eu pergunto é, isto tem alguma lógica pôr os professores a fazer a prova e ainda terem que pagar 20 euros para fazer a prova? Mas pagam 20 euros, isto é o mínimo que podem pagar, porque para concorrerem a vagas em mais do que uma disciplina ou grupo de recrutamento, ainda pagam mais 15 euros por cada componente específica. A prova pode ficar muito cara, Sr. Ministro. Eu não acho isto absolutamente nada bem, o Sr. Ministro está a te conviver, e já agora gostava de outra confirmação. É verdade que o Ministério da Educação depois vai pôr os professores que corrigem essas provas a receber 13 euros por cada resposta corrigida. Isto foi uma informação que nos chegou, o Sr. Ministro está a te confirmar ou não. Ou seja, os professores que vão corrigir as provas dos seus colegas professores vão receber para fazer correção dessa prova, ou seja, vão receber à parte alguma coisa ou não, pronto. O Sr. Ministro confirmará ou desmentirá esta notícia, que eu acho que é importante, porque isto é ridículo, Sr. Ministro. Mas eu gostava então de, já percebemos que as pessoas vão pagar 20 ou 35 euros ou muito mais pela prova, não é, dependendo da componente específica, mas qual é o bolo global que o Ministério da Educação vai arrecadar, ou pensa arrecadar, ou perspectiva arrecadar com esta prova? Porque isto é uma grande fonte de financiamento. Aí assim vamos desatar, a inventar provas por tudo quanto é lado para todos os Ministérios que o orçamento engorda. Mas não pode ser assim, Sr. Ministro, acho eu, isto é perfeitamente imoral na nossa perspetiva. Agora, eu só ia pedir mais do mesmo limite, o meu tempo, pedir ao Sr. Ministro para nos explicar uma coisa que eu não compreendi na reforma do Estado. É assim, eu estou agora a focar-me sobre a reforma do Estado e o Sr. Ministro dirá assim, Sr. Deputado, não estamos a discutir a reforma do Estado, estamos a discutir o orçamento do Estado, mas é que uma coisa já não se consegue dissociar da outra e quando nós olhamos para os números do orçamento do Estado, temos que pensar no caminho que o Governo se está a propor a fazer e por isso é que é importante também ter estas questões presentes e falávamos ainda há pouco do ensino público e privado. Então, diz a reforma do Estado que há uma proposta para convidar a comunidade dos professores a organizar-se num projeto de propriedade mediante a contratualização com o Estado. Eu não sei o que isto é. E para perceber e para poder encaixar esta lógica também com os números que nos são dados pelo orçamento do Estado e tentar ter aqui esta percepção de facto da desvalorização ou não da escola pública e valorização ou não da escola privada, eu gostava de perceber o que é isto que o Governo, porque é o Governo, não foi só o doutor Paulo Portas ou é? Acho que não, não sei. O Governo está a propor para esta questão concreta da educação. E mesmo, mesmo, mesmo para finalizar só um comentário. O Sr. Ministro, acho muita graça a forma como coloca a questão dos alunos por turma, porque o Sr. Ministro vai sempre àquilo que está abaixo do número, nunca vai àquilo que está acima do número e essa é que é, é a realidade deturpada, o que está acima do número permitido é a realidade deturpada, era essa que o Sr. Ministro devia dizer, não pode ser e nós vamos tomar estas medidas para que não possa ser, porque os senhores são sempre muito preocupados em fechar as escolas, nas escolas que têm poucos alunos, mas não estão preocupados com as turmas que estão sobrelotadas, não é verdade? E que, portanto, a qualidade de ensino também tem que haver ali um ajustamento para que aqueles meninos também sejam merecedores de qualidade de ensino. Mas isto é só um comentário, não é tanto uma pergunta. Agradeço o Sr. Presidente e o Sr. Ministro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.